Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Cotinho. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, ver os diversos vídeos, tem um do Peter de quarta, o de ontem, quinta-feira, onde a gente já fez a previsão para 15 dias e atualização da Laninha. Pense jornal para quem quer acompanhar a previsão da Jaraguá do Sul-Norte-Estado, toda segunda a sexta, às 19h, aqui o Soagro, segunda, quarta e sexta, só o Paraná. Tempo e Dinheiro, onde nós participamos ali por volta de 2h da tarde, se inscrever também. Marcou no Esporte também, se inscrever, Florianópolis e região, o Peter, que faz para Santa Catarina e vizinhos, e o Veja o Mar, também se inscrevam em todos os canais. Aqui tem câmara no Rincão e aqui na Serra, e aqui clicando São Joaquim Online com notícias da Serra. Então vamos ao tempo, isso aqui é os primeiros, a primeira metade, mais ou menos até o dia 10, 11 de fevereiro. Observem que está indicando chuva, o marrom é a chuva forte na região, tem bons volumes de chuva. Os primeiros três tons de vermelho também, é moderada forte e esse tom aqui mais claro de moderada fraca. Vocês veem que nesses primeiros, agora do dia 20, 21 de janeiro até o dia 10, 11 de fevereiro, chove com bom volume no Maranhão, Piauí, a chuva avança aqui pela parte norte, nordeste, com chuvas mais significativas no litoral, desde o Pará a Maranhão, em direção a todo o litoral do Ceará. O nosso elefantinho começa a ter bons volumes de chuva, o Ceará também, principalmente o centro-sul e o norte do Ceará. Então nessa região aqui começa a ter uma situação melhor para a chuva agrícola, que permite já o início de, para quem já fez e também para quem não fez, começar o início do plantio da safra sempre com cautela. Melhora aqui na região do oeste da Paraíba, sul do Ceará, todo o centro-oeste, o sertão do Pernambuco. A região do Agreste começa a dar sinais de melhora, aqui na Paraíba, Rio Grande do Notão. Toda essa região, todo o nordeste, principalmente do dia 24, 28 de janeiro para frente, começa. Hoje, ontem já recebi informações que começou a ter chuva aqui na região do Irecê. Ela vai começar a espalhar. Melhora um pouco a chuva aqui nessa parte oeste do nordeste e começou a avançar a chuva também aqui no leste da Bahia. Então, aos poucos, entre esse final de janeiro e primeiro dez dias de fevereiro, teremos volumes de chuva em todas as regiões. Num canto pode ser um volume alto, no outro nem tanto, não é que não é ferro e fogo. Pode ter em alguns locais aqui dentro que passem com bem pouca chuva ou quase nada, mas são bem poucos. A grande maioria vai ter uma chuva boa nesse sentido e até preocupa um pouco essa região aqui. De repente pode ter alguns episódios de chuva um pouco mais significativo. Observem bem esse mapa, depois vocês vão ver nas anomalias. Agora vem a soma desse período mais o segundo período. Observem que o total de chuva até o começo de maio, de março, tem excelentes volumes aqui no Maranhão, bastante volume aqui no Piauí, Bahia como um todo, Tocantins, Goiás, Minas e toda essa parte aqui do nordeste. Todo o nordeste está indicando chuvas de forte a bem forte em termos de volume. São volumes bons, volumes grandes para esse período de 46 dias. Então, está indicando um bom volume em todo o nordeste. Agora vocês vão ver como a gente tem a importância de ver a anomalia e o volume de chuva para o pessoal não levar susto. Então, até cuidado nessa região aqui, de repente, pode ter alguns eventos de chuva que possam trazer até alguns transtornos. Então, seja na parte de lavoura, de erosão, parte de barreiras, pequenos açudes, pequenas barragens, é bom ficar bastante atento, verificar se está tudo normal nessa região aqui, porque daqui a pouco dá uma chuva mais significativa e acaba dando problema. Na Bahia, a chuva começa a se espalhar, provavelmente agora, do dia 24, 28 de janeiro para frente. Vai voltando a chover em todo o estado como um todo. Aqui no Piauí também, o pessoal anda muito desesperado aqui no sudeste Piauí, com razão. Então, talvez a partir também do dia 22, 24, 25 de janeiro, aos pouquinhos começa a espalhar chuva, como vocês viram ali no vídeo do Nordeste da quinta-feira. Então, vai começar a melhorar, a chuva vai vir aqui, inclusive, onde enterraram os burros, dá uma situação melhor esse ano. O nosso elefantinho também, quem sabe aqui dá uma boa melhorada no Agresta, agora que a gente está avançando e indo para fevereiro. E observem agora o primeiro campo de anomalia, que é os primeiros 30 dias. Olha como está aqui, você vê que tinha chuva, mas está o quê? Abaixo da média, porque a média é muito alta e vai chover razoavelmente bem em todo o Maranhão. Então, vai permitir que se faça a colheita, mas vai permitir também que o que está em andamento não sofra tanto. Dificilmente vai ter o quê? 20, 30 dias sem nenhuma chuva nessa região. Vai ter chuva, apenas vai ser menos que o normal, mas como já está muito molhado por causa do excesso de chuva que teve, é possível que esse veranico seja mais benéfico do que totalmente, assim, maléfico para o pessoal. Aqui no Sudeste do Piauí também começa a melhorar, principalmente agora a final de janeiro. Aqui dá uma diminuída, primeiro aumenta nessa quinzena de janeiro, depois diminui um pouco no começo de fevereiro e aqui também. Nós vamos ter, nessa região aqui, vai ter alternância, semanas em que chove mais, semanas em que chove menos. Mas eu acho difícil que passe mais de 20, 25 dias totalmente sem chuva dentro dessa região. Talvez pontos, microclimas, possam passar. E aqui na parte, dividindo aqui o Nordeste quase ao meio, grande parte da Bahia para cá, o Sudeste do Piauí, o Ceará e toda essa região aqui, vocês observem que a chuva é bem significativa nessa área que está castigada por pouca chuva, que começa a voltar, a Sealba, o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e boa parte do Ceará. Essa parte aqui talvez um pouco menos. Mesmo aqui nessa área, a chuva ainda é boa. Então está indicando o quê? Um final de janeiro e a primeira parte de fevereiro, muito boa nessa região aqui do Nordeste. E aqui também, não dá para descartar. Essa redução ajuda mais do que prejudica, principalmente para quem está na colheita. Pode prejudicar alguma coisa de pastagem nativa ou plantada, e talvez alguma outra lavoura, dependendo do estágio em que for pego. Mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha esse veranico nessa região aqui. E aqui, como eu disse, comecem a se preocupar um pouco. Pode ter alguns eventos de chuva pontualmente fortes que venham trazer algum transtorno. E olha a segunda parte, de 7 de fevereiro até março. Continua abaixo do normal aqui. Vocês viram que chove um bocado aqui na região do Maranhão, não é pouca chuva. Significa que os volumes são bem elevados nessa região. Vai chover menos? Vai. Mas vai ter chuva. Se essa chuva vier razoavelmente distribuída, não tem problema. Essa redução aqui é benéfica, porque já choveu muito, antecipando bastante a estação chuvosa. Agora a estação chuvosa começa a querer entrar naquela fase de transição, mas ainda tem chuva. Se for uma chuva mais regular, isso vai ajudar bastante essa região aqui. Aqui fica sempre naquele limite entre ser bom ou ruim esse veranico. Boa parte dessa parte do Piauí chove bem e continua chovendo bem em toda essa parte aqui do litoral. Grande parte da Bahia, a Ceaú, a Ceaú, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Só essa parte aqui do Ceará que pode ser que tenha uma redução de chuva, mas ainda assim chove bem também nessa região. E grande parte do Ceará, a chuva fica acima do normal agora entre final de janeiro, fevereiro e começo de março. E aqui na soma dos dois períodos, onde nós temos os 46 dias. Bem abaixo do normal, que é uma média alta, principalmente o Pará, Tocantins, Norte de Goiás e a parte oeste do Maranhão. O Piauí também dá uma boa reduzida, principalmente o sudoeste, o Norte e o Piauí. E nessa faixa aqui ainda continua com chuva. O Piauí está na transição, vai ter períodos em que vai ter mais chuva, período vai ter menos chuva. Aqui a chuva é mais irregular. Eu acredito ainda que essa redução de chuva nessa região aqui pode ser no geral benéfica. Por quê? Porque vai ter volume de chuva. Só vai ter problema se por acaso, que não é o que indica, a chuva cair em 15 dias dos 46. Mas é pouco provável. Então é possível que o veranico aqui, a ausência total de chuva, não dure mais do que 20 dias seguidos. É bem pouco provável que passe disso. Não ocorrendo isso, teremos uma situação razoavelmente boa nessa área, inclusive no extremo oeste da Bahia. Aqui já começa a melhorar. Daqui para cá é a preocupação. Toda essa área do Nordeste aqui pode voltar a ter problemas com o excesso de chuva. Aqui o sul da Bahia tem que ficar atento. Essa área da Bahia, mesmo essa área aqui, que é tão seca, tem que ficar atento. Porque a gente já cansou de ver o modelo colocar 100 milímetros e dar isso só em 3, 4 horas. Então fiquem atentos entre o elefantinho até o norte da Bahia, porque pode ser que dê alguns períodos em que a chuva pode ser excessiva. O Ceará é a transição. Boa parte do Ceará vai ter uma situação boa, principalmente a metade leste. Essa parte norte e noroeste talvez preocupe um pouquinho. E aqui vai ficar no limite de uma situação muito favorável. Aqui é um pouco acima da média. Daqui para cá começa a reduzir e essa redução pode ser mais benéfica do que ruim. De maneira geral, a metade oeste fica no sinal amarelo e a metade leste fica no sinal verde, mas com cuidado pelo excesso de chuva que isso pode trazer. Torcer para que não seja um excesso concentrado. E que seja uma coisa um pouco mais suave, mas é provável que dê uma boa reserva d'água para quando chegar a estação seca, ter uma situação mais favorável. E nas capitais, principalmente aqui de Fortaleza até Salvador, tem que ficar atento. De repente, alguns episódios de chuva mais significativos, que venham trazer problemas, possam ocorrer. Na temperatura, eu tanto separei o começo, meio e fim, sempre da azul. Isso aqui que eu gosto. Então, está tudo azul, abaixo da média, menos quente no Nordeste, mas significa mais nuvens, alguns episódios de chuva, mesmo nessa área aqui, como está indicando chuva abaixo normal e bastante, mas não está indicando calor. Isso já é acima do normal. Já é uma notícia boa nesse sentido. E aqui no litoral, também aqui, talvez prejudique o turismo. De repente, mais dias enjoados do que tempo seco. Mas te garanto que, para o nordestino, o que importa é a chuva. Então, vamos ter aí uma situação de temperaturas mais agradáveis, menos quentes na região aqui do Nordeste. Quem sabe aqui, Vitória da Conquista, tem até alguns episódios de friozinho, já ali no final de março, para frente, de alguma massa de ar frio que venha subir aqui do sul. Então, aqui, talvez, o frio chegue um pouquinho mais cedo, o frio para a região, é óbvio. Então, está indicando, dá para dizer, que esses 46 dias sinaliza mais uma situação muito mais positiva do que negativa para o Nordeste com essa preocupação aqui. Nessa região aqui, tem que ter a preocupação com possível excesso de chuva em alguns momentos que venha trazer algum prejuízo. Então, analisem, verifiquem se todas as represas açudes dessa região aqui, pontes, está tudo em ordem para caso ocorra alguma chuva excessiva, não venha trazer problemas, como aconteceu aqui na região da Bahia. Prevenção é tudo. Não vai resolver, mas pode prevenir possíveis acidentes nesse sentido. E aqui, inicialmente, facilita a colheita, pode atrapalhar alguma coisinha que esteja em andamento, mas acredito que aquela redução vai ser mais benéfica do que maléfica para o pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos, o pessoal já sabe aqui o esquema da gente, também vejam os nossos parceiros, se inscrevam nos canais e também visualizem eles. Todo dia aqui, às 2 horas da tarde, ao vivo, aqui o Peter também, segunda, quarta e sexta, o Marco no Esporte para Santa Catarina, Lepa Floripa, aqui para o Paraná, segunda, quarta e sexta, aqui de segunda a sexta, todo dia às 19 horas ao vivo, e aqui as imagens que mostram a Praia do Rincão, e aqui a Serra Catarinense. E clicando aqui, vai aparecer São Joaquim Online, que dê informações da nossa serra. Agradecer a todo mundo e que a gente tenha aí uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Voltamos no sábado com a previsão de 15 dias. Da Climatel, Ronaldo Coutinho.